E ainda na saúde, hoje é o dia de combate ao fumo. A nossa equipe de reportagem coletou algumas informações importantes sobre os malefícios do cigarro. Acender um cigarro logo cedo faz parte da rotina. Depois do café, é a companhia inseparável. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que mais de 5 milhões de pessoas vão morrer de ataque cardíaco e de mais doenças relacionadas ao tabaco, como derrame, câncer e doenças pulmonares. O Dia Mundial de Combate ao Tabagismo é um dia para estar orientando sobre os malefícios que o cigarro traz e também de propor para que essas pessoas fiquem pelo menos um dia sem fumar. Mas será que elas conseguem? Dona Neves começou a fumar com 12 anos de idade e conseguiu parar por mais que um dia. Mas não tem jeito, acaba sempre voltando para o companheiro que, segundo ela, alivia o estresse. Só para distrair mesmo, está nervosa, sente e fuma. Mas será que eu não fumo muito? Eu fico uma cigarro dois, três dias. É só eu querer, eu largo lá e pronto. Já fiquei dois anos, já fiquei um ano, já fiquei seis meses. Agora mesmo tem oito meses que eu parei e voltei de novo. Mas eu volto de ser vergonhice mesmo, não é caída, é ser vergonhice. Como Dona Neves, muitos começam a fumar cedo. A cada dia são 100 mil novos jovens fumantes. Olha, eu fico uma hora por dia sem fumar a hora que eu estou assistindo ao Padre Reginaldo. Depois disso, pronto. Os fumantes passivos são os que mais sofrem. Só para se ter uma ideia, em oito horas de trabalho, uma pessoa que esteja em companhia de um fumante pode respirar uma quantidade de benzopireno, produto cancerígeno equivalente ao fumo de 30 cigarros. O Daniel sabe bem o que é isso. Ah, já foi velha parar de fumar, eu não paro? É. O que te incomoda? Ah, o cheiro. Eu fumo, mas não aconselho ninguém fumar, que faz muito mal. Tchau. Tchau.